Boa noite, pessoal. Tudo bom? O áudio aí está bom? Estão dando para ouvir bem? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar aqui hoje com o nosso curso, como investir 100 mil reais em ações nos dias de hoje. Então, a ideia aqui é dar um panorama geral sobre o mercado de ações. Vamos passar também um pouco de introdução sobre economia, sobre o que torna interessante o investimento no mercado de ações hoje. Vamos também, depois, abordar as principais carteiras recomendadas dos analistas, o que é uma carteira recomendada, como que ela funciona, para que ela é eficiente, como que se ganha dinheiro com isso, o que são também as operações de string trade, que são estratégias mais especulativas. E aí, outras estratégias que a gente também pode usar quando a gente está investindo no mercado de ações de proteção. que a gente sabe que é muito comum aquela história daquele tio, daquele amigo que investiu em ações e perdeu todo o dinheiro, muita gente traumatizada com isso, mas é só uma questão de saber investir no mercado, de ter um conhecimento mínimo para não fazer burrada e acabar não se estrepando. Então, acho que isso é muito importante. Está baixo? Está baixo. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Falando um pouco aqui sobre nós, sobre quem somos, eu opero no mercado financeiro já há mais de 15 anos, então, desde 2005, mais ou menos, comecei operando ações, então, operava ações e opções, mercado de derivativos, depois, primeiro comecei operando para mim, em conta própria, conforme fui tomando gosto por isso, isso acabou evoluindo também para um atendimento de contas de terceiros, ou seja, as pessoas me procuravam para que eu pudesse as ajudar a realizar os próprios investimentos também, principalmente no mercado de ações, no mercado de bolsa, e aí, assim, eu fui ganhando experiência durante esse bom período, e naquele momento ainda não existia a XP. Hoje, a XP até que é conhecida, a maioria das pessoas sabe o que é a XP, que é um grande banco de investimentos, a maior corretora que a gente tem na América Latina em questão de investimentos, mas, na época, não era. Então, quando você investia, ou você investia através de ações, ou você tinha que procurar um banco. Então, depois, mais ou menos, uns seis anos atrás, quando eu comecei a conhecer a XP, eu falei, vou montar um negócio disso. A XP, para quem não conhece, ela funciona através de escritórios independentes. Então, como é que é isso? É como se fosse possível um profissional de mercado, um grupo de profissionais de mercado, montar como se fosse uma agência dela, de modo a poder distribuir os produtos que tem na plataforma dela. E quais são esses produtos? São praticamente todos que existem, os principais que existem no mercado. Tanto todas as ações, quanto fundos de investimento, parte de renda fixa também. Então, é possível a gente montar um portfólio, uma carteira de investimentos, muito mais eficiente do que você costuma encontrar num banco tradicional, dentro da plataforma da XP. E aqui, o nosso escritório é um desses que prestam esse tipo de atendimento às pessoas que desejam investir. Então, no final do dia, o que a gente faz é ajudar as pessoas a investir, não só em ações, a pauta aqui desse curso, a gente vai falar mais de ações, mas a nossa função é também ajudar as pessoas a investir de uma maneira geral. Aqui a gente vai falar um pouco da importância também da diversificação, de não ficar só nessa parte de bolsa. Tudo bem que agora é algo que está fazendo mais sucesso, porque o mercado de ações tem subido muito, mas também é muito importante a gente olhar outros ativos. Então, isso aqui é um pouco dos nossos números. Então, aqui dentro de casa, a gente já administra para 600 milhões de reais, temos mais de 1.500 clientes, mais de seis anos de experiência. Um pouco sobre a XP. A XP hoje até tem ações já na Nasdaq. Ela tem o Banco Itaú, inclusive, como dentro do seu quadro de acionistas. O Itaú tem quase metade da XP, então o Itaú é um minoritário nesse caso. A XP tem mais de 400 bilhões sob custódia, então estaria, dentre hoje, dos maiores bancos brasileiros, se a gente fosse fazer uma comparação, ultrapassando, inclusive, o Safra nesses números. Tem mais de 18 anos de experiência de mercado. E é a maior plataforma de investimentos da América Latina. Então, é uma plataforma onde você consegue encontrar, como eu já disse, boa parte dos melhores fundos que existem no mercado. E você consegue, inclusive, acessar outros bancos. Por exemplo, você consegue comprar um CDB da Caixa Econômica Federal através da XP. Pouca gente sabe disso. Você consegue comprar uma letra financeira do Bradesco. Então, essa que é a grande sacada. Você poder ter o acesso a uma diversidade, a uma gama de produtos diferentes através de uma conta só. E aí, assim como um grande outlet, a gente poder escolher aquilo que é melhor. Se o ambiente gera concorrência, acaba oferecendo sempre uma taxa mais interessante para o cliente. No final, quem ganha é quem investe lá. Então, esse é um pouco do nosso mundo, um pouco do que a gente faz, um pouco da história da XP, e o porquê que a gente acha importante investir através dela. Então, aqui são as opções que a gente tem. Tem desde renda fixa, um CDB, que são aplicações mais conservadoras, aquele dinheiro mais imediato. Fundos de investimento, que aí são opções mais diversas. Tem tanto fundos mais conservadores como mais arrojados. Os fundos imobiliários, que funcionam muito próximo como é o mercado de ações. Você tem que entrar no seu home broker e comprar. Muito interessante, na prática, aqui você compra imóveis e os aluguéis são isentos de imposto de renda. Muito interessante isso também. Além da própria parte de ações, assim como operações estruturadas, que aqui é uma coisa um pouco mais complexa, onde a gente utiliza derivativos, como seguros e a previdência privada, que nada mais é também do que um fundo de investimento empacotado dentro de um serviço de seguros. Então, a gente consegue encontrar tudo isso lá. Vamos começar aqui uma breve introdução sobre a economia, principalmente a economia brasileira. Então, contar um pouco a história de todos esses anos, desde a criação do Plano Real até um pouco antes, porque o mercado de ações ainda é uma coisa muito pouco conhecida do brasileiro. A gente teve um grande aumento de número de investidores migrando para a Bolsa mais recentemente, mas ainda assim as pessoas meio que operam sem saber direito o que elas estão fazendo, sem ter o conhecimento. Muitas vezes até acabam acertando, porque o mercado favorece, mas é muito importante a gente ter conhecimento nesse ambiente para saber se a gente está ganhando dinheiro por quê, porque senão, quando a gente for perder, a gente não vai saber o porquê e aí é possível você devolver todo aquele ganho ainda mais um pouco. Então, existem inúmeros casos assim. Então, a gente teve uma evolução econômica e uma estabilidade. Por mais que muitas vezes a gente ache que, nossa, que mundo caótico que a gente vive, como esse país aqui é um inferno, é burocrático, principalmente que é empreendedor. Eu sempre fui empreendedor na minha vida. Falar, nossa, que país infernal para você abrir uma empresa, para você pagar imposto, para você conseguir fazer suas coisas. Mas ainda assim, quando a gente olha para o passado, não sei quem aqui tem idade suficiente para ter vivido anos de hiperinflação, onde você não sabia quanto ia custar um pão na padaria, você não sabia se o seu salário que você ia ganhar no final do mês ia dar para comprar a mesma quantidade de coisas que você comprou no mês passado. Então, era uma loucura muito maior, por incrível que pareça. A gente teve seis padrões monetários entre 1973 até 1994, até a criação do Plano Real. Foram seis presidentes da República também. Presidentes do Banco Central mudavam a todo momento, ninguém sabia direito o que fazer com esse caos que a gente vivia aqui. E aí, depois da criação do Plano Real, em 1994, houve uma certa estabilidade da nossa economia, muito mais previsível, porque o fato de ter inflação, você prejudica demais os investimentos de uma forma geral. O único investimento que faz sentido é você investir em poupança ou em algum tipo de aplicação indexada que simplesmente corrija a inflação, aquilo já está bom demais. É muito difícil você pensar em horizontes maiores, investimentos de longo prazo, quanto mais investir no mercado de ações. Então, o padrão que a gente tem anteriormente era muito caótico para esse tipo de coisa, mas agora a gente já vê uma imensa oportunidade aqui para as pessoas poderem investir dada essa estabilidade que a gente tem hoje. Então, um pouco de números aqui também. Pô, quanto que mudou o país de 1994 até os dias atuais? Se a gente for fazer uma comparação aqui do salário mínimo, eram 75 dólares, hoje já está na faixa de 200 dólares. A inflação, que era de 916% ao ano, chegou a ser de 916% ao ano. Hoje a gente tem uma inflação perto de 2,5% ao ano. Acho que essa aqui é a inflação mais baixa da história. Aqui o juro real. O que é o juro real? É aquilo que a gente consegue ganhar com uma aplicação já descontada da inflação. Então, a gente chegou a ter juros real antes aqui de 1994 de 23%. Então, ninguém falava de bobo. Você ia lá, aplicava em renda fixa, aplicava em poupança e você já tinha um tipo de rendimento bem interessante. Hoje o juro real está mínimo. Se você for descontar o que é a inflação dos juros que a gente tem hoje, a gente tem um juro real aqui praticamente negativo. Porque se a inflação foi 2,44%, aqui até faltou o sinal de subtração aqui. A gente está com um juro negativo de 0,44%. Então, se eu aplicar na renda fixa hoje, em termos reais, eu estou perdendo dinheiro, que era uma loucura de se pensar um tempo atrás. Então, isso, para trazer um pouco aqui para vocês, de novo, isso daqui está faltando aqui o negativo. Poxa, a gente está atualmente com o juro real negativo. É claro que isso deve se estabilizar, mas ainda assim a gente vai ficar com o juro real perto de 0,5%, 1% ao ano. Significa que se eu aplicar 100 mil reais hoje, no final do ano eu vou ter lá 500 reais, mil reais, depois de 12 meses, depois de esperar 365 dias. Enquanto anteriormente a gente conseguiu um ganho aqui muito mais satisfatório simplesmente aplicando em coisas mais conservadoras. Não sei se vocês já ouviram falar que no tal do CDI é o que a gente usa ou CDI ou SELIC que a gente chama de irmãos gêmeos. Então, na prática, é a taxa de juros. Ou seja, o quanto que se paga num título público ou numa aplicação conservadora. Então, o CDI hoje está em 1,9% ao ano. Então, por isso, se você aplicar 100 mil, você vai ter 101 mil e 900. Só que descontado a inflação, provavelmente você vai ter um retorno real negativo aqui nesse caso. Então, por isso que a gente sempre tem que olhar quanto que é a inflação, quanto que está rendendo. Ainda assim, mesmo se a gente falar só de 1,9% sem considerar a inflação, ainda assim é muito baixo. Então, a gente está aqui com um custo de oportunidade que a gente chama de 1,9% ao ano. Então, o que é esse custo de oportunidade? Poxa, se eu aplicava um dinheiro, eu tinha uma taxa de juros de 20%, então, se eu aplicava 100 mil, eu sei que eu ia ganhar pelo menos 20 mil reais. Poxa, então, para eu ganhar no mercado de açougue, para valer a pena, eu tinha que pelo menos pensar que eu ia ganhar mais do que 20 mil reais, senão não fazia sentido eu correr isso. Agora, com um custo de oportunidade de 1,9%, eu preciso ganhar mais do que 1.900 reais durante o ano inteiro. Então, as oportunidades hoje são muito maiores, porque o meu custo caiu. Interessante dizer que isso daqui, o custo, ele também vale para as empresas. As empresas captam dinheiro para os seus projetos, para os seus investimentos próprios, agora, a uma taxa muito mais parecida com essa, de 1,9%. Ou seja, elas conseguem ter um lucro maior, porque os juros estão mais baixos. Todo mundo que é empresário sabe, quando você vai tomar um empréstimo no banco, tudo bem que, se alguém tem uma empresa que provavelmente não vai ser uma grande empresa de capital aberto em Bolsa, mas as empresas que são negociadas na Bolsa, elas captam recurso a uma taxa próxima a essa. Então, imagina a quantidade de lucro que elas conseguem fazer, captando dinheiro a uma taxa baixa como essa e investindo nos seus próprios projetos. Então, isso favorece demais as empresas, principalmente as grandes, de modo que elas tenham lucro no mercado como um todo. Ok, mas assim a gente vai falar, poxa, mas isso daí tem risco, investir em Bolsa é muito arriscado, a gente já falou aqui, sempre tem aquela história de algum tio, algum primo que teve problema, que perdeu tudo, histórias horríveis, então muitos traumas, as pessoas conhecem pouco. Então, vamos falar um pouco aqui, então, do que são os riscos que a gente tem no mercado. Basicamente, a gente tem três tipos de risco no mercado. Então, primeiro, é o risco que a gente chama de mercado, que é você poder comprar uma ação e poder oscilar. Ah, comprei uma ação da Petrobras a 20 reais, amanhã o mercado abriu um pouco ruinzinho, ela foi para 18, perdi 10% aí em um dia. Poxa, isso é um risco que a gente chama de mercado, é uma simples oscilação mesmo, às vezes com a Petrobras lá não aconteceu nada diferente, né? Mas o investidor estrangeiro acordou com um pouco mais de mau humor e você teve uma grande variação. Então, essa oscilação a gente chama de risco são condições econômicas que influenciam diretamente no preço dos ativos. Ou como o termo mais técnico, que quem trabalha no mercado financeiro adora criar termo técnico difícil para parecer inteligente. Então, isso se chama volatilidade, tá? Aí, quando falam volatilidade é justamente esse tipo de variação, poder sub 10 ou cair 20, é o que a gente chama de volatilidade. Depois a gente tem o risco que a gente chama de liquidez, que é, poxa, se eu comprei determinado ativo num investimento, vamos falar carro, vai? Pô, se eu comprei um carro do ano, um Honda, um Honda Fit do ano, zeradinho, nunca batido, lindo, maravilhoso. Qual que é a liquidez que esse carro vai ter? Imensa. Consigo vender ele no dia seguinte, ainda mais se for por um bom preço, né? Agora, poxa, não, comprei um carro velho, batido, arranhado, de uma cor marrom que ninguém mais usa, qual que é a liquidez que esse carro vai ter no mercado? Você não vai conseguir vender. No mercado financeiro é a mesma coisa. Ações da Petrobras, por exemplo, tem muita liquidez. Agora, você pega, às vezes, algumas ações de algumas empresas menores que ninguém conhece, você tem um risco de liquidez. O problema não é nem se você está ganhando ou perdendo dinheiro, o problema é se eu quiser vender, eu consigo? Então, esse também é um risco que a gente tem que olhar. Ou tem aplicações que você põe hoje e que você só consegue tirar dali a, sei lá, dois anos, três anos, dez anos, também é um risco. Caso eu precise ou caso o mercado passe por uma grande oscilação, eu não consigo mexer. Então, é um risco que a gente tem que olhar. O outro é o risco que a gente chama de calote mesmo, que é o risco de crédito, ou seja, risco de inadimplência. Isso aqui, na parte das ações, é um pouco mais complicado. Não sei se a empresa vem a quebrar de fato, mas aí a coisa já foi, já era, mas geralmente no mercado de renda fixa ou quando eu empresto dinheiro para alguém, isso aqui a gente tem que olhar quando é um banco, um CDB de um banco menor, a gente tem o risco desse banco quebrar, ou seja, do emissor não conseguir honrar. Então, enquanto está tudo bem, está pagando ali, está rendendo maravilhosamente, de uma hora para outra quebra e você perde tudo. Então, o risco de calote, ele é um risco que às vezes ele é pouco percebido, mas ele é muito importante e também tem que ser observado. Quando a gente está falando aqui de bolsa, está falando basicamente de mercado, risco de mercado, que é da variação, e o risco de liquidez, ou seja, qual o papel que eu vou escolher? Às vezes tem aquelas ações que, nossa, essa ação aqui valorizou 300% em dois dias. É, tiveram dois negócios ali e foram negociados 20 mil reais. Bom, então quer dizer que se eu tiver um milhão ou cem mil, eu não vou conseguir participar daquela alta toda. Então, isso é uma coisa que pouca gente percebe. Às vezes olha ali, acha que, putz, era só ter colocado 100 mil, tinha conseguido ganhar dinheiro. Às vezes não teve volume, não tinha liquidez o suficiente ali para aquele papel. Então, isso é uma coisa para ficar de olho também. Tem muito analista, principalmente desses mais especulativos, que vão lá e falam assim de, ah, recomendei tal ação, microcap, que ninguém conhece, subiu 500%. Claro, pouquíssima gente comprou, subiu, mas não quer dizer que todo mundo conseguiu aplicar lá um milhão e ganhar lá cinco milhões porque aplicou naquela ação. Muitas vezes o que foi negociado ali foi 200 mil reais, 300 mil reais, entre um monte de gente. Então, isso é uma coisa também para ficar de olho. Quando a gente fala também de risco de crédito, tudo bem que não é o tema aqui, tá? Mas, quando a gente investe num banco menor, na XP você tem possibilidade de investir em bancos menores, em bancos médios, que obviamente vão se oferecer uma tarjetabilidade muito superior a um banco tradicional, justamente por ser um banco menor, você tem por trás o fundo garantidor de crédito. Então, para que ele serve? Na prática, ele é um grande seguro. Então, quando eu tenho uma aplicação até 250 mil reais por instituição, por CPF, eu estou coberto pelo FGC. Então, isso gera uma certa segurança, principalmente no investidor menor. Consigo mostrar uma carteira que pode até ser maior, de um milhão, dividido em cinco bancos diferentes, está tudo coberto pelo FGC. Então, isso é bem interessante e dá para ser muito usado, tá bom? Vamos lá. Eu vou prosseguindo aqui e aí no final eu paro para as perguntas, tá? Para daí a gente fazer de uma vez e aí a gente ir tirando todas as dúvidas aí do pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Poxa, qual que é a principal forma aqui da gente conseguir minimizar os riscos, né? Não sei se vocês já ouviram aquela frase de que não existe almoço grátis, né? De fato, não existe. Se alguém está almoçando é porque alguém está pagando aquele almoço. Então, isso daí, né? Ou quando o governo dá alguma coisa, como o governo é bonzinho, né? Paga uma aposentadoria alta ou ele vai lá dar alguma ajuda de custo para as pessoas, isso está saindo do bolso de alguém, né? Você entra no mérito aqui se é certo ou se é errado, no final do dia sai dos impostos. Quem paga os impostos as empresas, quem produz ou quem tem salário, todos nós, né? No final do dia, todos nós. Qualquer bondade, qualquer benesse que o governo faz, nada é almoço grátis, sai de algum lugar. Mas voltando aqui para a parte dos investimentos, tem um porém, existe sim um tipo de almoço grátis quando a gente fala de investimentos, é a diversificação. Por quê? Ela te permite manter o potencial de retorno das aplicações, mas minimizando o risco. Então isso a gente considera uma espécie de almoço grátis. Poxa, eu não tenho nenhum custo nessa ponta, eu simplesmente diversifico, né? Como eu expliquei aqui, se eu for investir um milhão de reais num banco pequeno que está oferecendo uma taxa excelente, eu só tenho cobertura de 250 mil reais, eu tenho um risco enorme. Agora, se eu dividir em outra meia dúzia de banco, que está oferecendo essa mesma taxa, eu vou conseguir toda a cobertura da FGC, e aí vou estar coberto, e eu conseguir diversificar, conseguir o mesmo potencial de ganho. Então eu dei esse exemplo da FGC para ficar um pouco mais ilustrativo para vocês, na questão de renda fixa, mas a gente consegue fazer isso muito bem no mercado de ações, inclusive é no mercado de ações onde é mais importante a gente saber diversificar, porque com uma empresa pode acontecer algum tipo de problema, a Petrobras vende petróleo, se o preço de petróleo desabar, como a gente viu agora na pandemia, nenhum carro anda, não tem avião voando, não tem trator, não tem mais nada, quem vai comprar petróleo? O petróleo chegou a ser negociado a preço negativo, não sei se vocês acompanharam, os papéis da Petrobras desabaram, aí você tem empresas ali que às vezes vende celulose e a dolarizada disparou, porque o dólar disparou, então se você tem uma carteira diversificada, você consegue pelo menos mitigar esses riscos pelo simples fato de ter mais de uma opção, você espalhar os ovos em mais de uma cesta, isso é muito importante. Aqui um pouco dos perfis de alocação que a gente tem na XP, também para ilustrar um pouco isso, a gente está falando de ações, então se a gente está falando de ações, a gente teria que olhar mais para o perfil moderado e o perfil agressivo, o conservador hoje ainda não entra a parte de ações, mas quando a gente vai para o moderado, a gente chama de renda variável, 11% já é indicado você aplicar em ações, então se eu tenho 100 mil reais, 11 mil eu vou aplicar ou na bolsa ou no fundo de ação ou em algum tipo de renda variável, já no agressivo é 25%, isso aqui tem aumentado bastante, isso aqui é da última data de setembro, agora isso, de agosto para setembro de 2020, extraído da própria recomendação da XT, e tem aumentado, simplesmente porque os juros estão baixos, as ações estão num momento interessante, então isso aqui muda a todo momento, mas isso aqui é só para ilustrar para vocês, a importância de a gente ter um portfólio diversificado, então eu não vou colocar tudo em ações, eu vou ter um pouco em ações, eu tenho imposto fixado que vai ser conservador, vai render nada, tudo bem, mas é minha segurança, caso eu precise de algum dinheiro, eu preciso tirar dinheiro de algum lugar, vai estar lá, eu sei que ali pelo menos eu não vou perder, vou ganhar pouco, mas não vou perder, eu tenho fundos multimercados, que aí estariam lá no meio do caminho, entre que é uma renda fixa, que é bolsa, investimento internacional também tem sido cada vez mais recomendado, a gente vai abordar um pouco disso aqui para vocês, como investir em ações americanas, isso é muito interessante, dá para fazer isso através da própria bolsa brasileira, e também está sendo fortemente recomendado, olha como é que está a recomendação aqui, 28% do portfólio do agressivo está em investimentos internacionais, olha só, isso aqui há um ano atrás nem existia, então é bem bacana também olhar esse tipo de recomendação que estão fazendo, então agora vamos falar um pouco, uma breve também introdução sobre o que são as ações, quando a gente fala o que é um papel, o que é uma ação, na prática eu estou comprando uma participação de uma empresa, um pedaço, um pequeno pedaço de participação de uma empresa, então ao investir, a gente na prática está se tornando sócio daquela empresa, a gente participa dos lucros e pode até participar das decisões, é claro que uma grande empresa de capital aberto, eu vou investir na Petrobras, eu teria que investir muitos bilhões de reais ali para poder influenciar em alguma decisão daquela empresa, então apesar de tecnicamente ser possível, na prática você vai ter pouca influência, mas ainda assim as ações te dão esse direito, então primeiro as ações que são as mais líquidas aqui no Brasil, só para não ficar tão técnico, mas algumas empresas têm ações preferenciais e ações ordinárias, são geralmente as empresas mais tradicionais, mais antigas, porque antes todas tinham preferenciais ordinárias e algumas agora do novo mercado, que é uma espécie de categoria da B3, elas só têm ações ordinárias, então vamos começar pelas preferenciais, o que são ações preferenciais? Nas ações preferenciais eu não tenho direito a decidir nada na empresa, mas qual que é minha contrapartida nisso? Eu tenho a prioridade no recebimento de dividendos, o que são dividendos? nada mais é do que a distribuição de lucro dessas empresas, se eu sou sócio dessas empresas, essas empresas vão ter lucro, elas não distribuem todo o lucro, é muito raro uma empresa distribuir todo o lucro, então se ela teve um lucro lá, Petrobras, sei lá, 10 bilhões de lucro no último ano, estou chutando aqui, não estou falando um valor verdadeiro, mas só de exemplo, desses 10 bilhões ela vai distribuir 2, poxa, você tem lá 0,00001% dentro dessa empresa, 2 bilhões aqui dessa divisão, alguma coisa lá vai para você, vai pingar 200 reais na sua conta, e acontece assim mesmo, cai o dinheiro diretamente na sua conta corrente da corretora, então isso a gente chama de dividendo, por enquanto esse dividendo ainda é isento de imposto de renda, existe um papo lá no congresso para se taxar dividendo, isso é rendimento de gente rica e tal, enfim, fora do debate político aqui, a gente poder discutir isso daí ou não, porque as empresas quando chegam no dividendo vamos lembrar que elas já pagaram um caminhão de imposto, então não é que o dinheiro chega lá totalmente isento, mas quando ele distribui o lucro, o dividendo ele vem isento de imposto de renda na pessoa física e isso é bem interessante e essa é a vantagem da ação preferencial e essa é simplesmente um argumento, o principal motivo dela não ter direito a voto, então ela não é a mesma do controlador. Quando eu vou para as ações ordinárias, aí sim, ela é a mesma ação do controlador, ou seja, dos acionistas que mandam na empresa, então ela tem participação no capital votante, ela também recebe dividendo, não quer dizer que ela não recebe, mas geralmente esse dividendo é mais baixo e se a empresa estiver passando por dificuldade e por acaso vão ser distribuídos o dividendo mínimo, geralmente aquilo vai para a ação preferencial e não vai para o ordinário. Então isso também é uma coisa que tem que olhar. geralmente como é que é? Petrobras, por exemplo, a PETR3, que é o ticker, que é o código da ação, na bolsa tudo funciona com código, você vai digitar lá um código e aí você vai conseguir comprar a ação, então a PETR3 é a ação ordinária, a PETR4 é a ação preferencial. A regra não vale para tudo, mas para a boa parte, geralmente 3, com final 3 são as ordinárias, com final 4, 5 são as preferenciais. tem as units também, mas elas são mais raras, as units no final do dia são uma combinação entre PN e ON, soma mais ou menos 3, uma, você compra 4 ações num pacote de uma vez só, chamam isso de unit, elas têm geralmente o final 11. mas vamos lá, então vamos falar o que é o índice Bovespa, quando a gente vê lá no Jornal Nacional a bolsa subiu ou a bolsa caiu, está falando o que? Das ações da Petrobras? Não, está falando do índice de uma forma geral. Mas o que é o índice? O índice nada mais é do que uma média ponderada das maiores empresas e mais líquidas ações negociadas na bolsa. Bom, na prática o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu for montar uma carteira de ações com Petrobras, Bradesco, B3, que a própria bolsa tem ações na bolsa, Itaú, Vale, Ambev, entre várias outras, as maiores, mais importantes e mais líquidas ações aqui da bolsa, eu vou ficar muito próximo ao que a gente chama de índice Bovespa. Ele é uma carteira teórica que a gente chama. Ele é reavaliado a cada três meses, o que dita aí se vai aumentar o peso, se vai diminuir a liquidez dessas ações, o quanto ela foi transacionada, é isso que a gente chama de liquidez, o volume, quantos milhões foram negociados no dia. Isso é o que a gente chama de liquidez, qual que é o tamanho dessa empresa. Ela não pode também ser penstock. O que é penstock? É aquela ação que é negociada a centavos. Isso a gente chama de penstock. Então, não pode ser isso. Enfim, entre outros critérios. Mas aqui é grosso modo, mas sem entender o que é o índice de Bovespa, é uma carteira teórica que a BMF, a bolsa B3, estabelece lá como referência do mercado. E é aquilo, quando solta no jornal se a bolsa subiu ou caiu, é isso que eles usam. A bolsa pode ter despencado e teve um papel que disparou, teve uma ação que disparou. Então, isso é até bastante comum. Outros tipos de ações, as small caps, são empresas de menor valor de mercado, mas que, por serem menor, elas também, geralmente, têm um maior potencial de retorno. Também elas guardam um risco maior, porque como elas são menores empresas, tem uma liquidez menor, então tem um volume transacionado menor e tudo isso. Então, alguns exemplos aqui de small caps não deixam de ser grandes empresas. A gente está falando de Congar, Zering, mesmo Gerdau, estaria nesse núcleo que a gente chama aqui no Brasil de small caps. Então, também tem um índice de small caps. Aqui eu coloquei como exemplo, esse ticker é o código. Se você negociar e colocar o código BOVA11, você consegue comprar o ETF na prática como se você estivesse comprando o índice de uma vez. Você vai estar comprando um fundo negociado em bolsa, que esse aqui é um papel só, mas ele tem todas essas ações lá dentro dele. E você tem também o small 11, que é a mesma coisa, é um papel só, você tem todas as small caps lá dentro dele. Então, através de um papel só, você consegue montar uma carteira diversificada. Isso aqui é um tipo de estratégia também bem eficiente. Isso aqui é uma estratégia que a gente chama de passiva, ou seja, eu quero só seguir o índice. Se ele estiver subindo, eu quero subir, se ele cair, infelizmente eu vou cair, mas é só isso. Não quero ter que escolher nenhum tipo de ação. Dá para você ir diretamente e escolher esses ativos aqui para comprar. Agora, falando assim um pouco, indo para o que de fato interessa agora, o que vocês querem ver aqui, quais são as análises, quais são os tipos de análise que os investidores fazem para tomar decisão do que eu vou comprar, o que eu vou vender, o que eu tenho que olhar. Então, vamos dividir isso aqui em dois troncos principais. Então, primeiro a gente tem a análise fundamentalista. o que a análise fundamentalista vai fazer? Como é que está o resultado daquela empresa? Se ela teve lucro? Se ela teve prejuízo? Como é que está a perspectiva dessa empresa? Ela vai melhorar os números dela? Ou vai piorar? O que está acontecendo? Preço importa. Uma ação pode ser, a empresa é maravilhosa, mas ela está sendo negociada a um preço muito alto. Na análise fundamentalista, às vezes aquilo lá não vai ser um fator bom para você decidir comprá-la. Tem um viés de longo prazo, porque geralmente as ações, o movimento que elas fazem no curto prazo, nem sempre tem fundamento aquilo ali, mas no longo prazo geralmente é mais aderente. Então, quem toma a decisão com base em análise fundamentalista tem que ter uma visão de longo prazo. Alguns indicadores que a gente olha aqui. A gente olha preço-lucro. O que é preço-lucro? Qual é o lucro por ação de uma determinada empresa? É R$2. Quanto está custando a ação? Está custando R$20. Então, o preço-lucro é R$10. Em 10 anos de lucro dessa empresa, eu vou ter meu valor de volta. Isso é um indicador. O valor contábil pelo valor de mercado. Qual é o valor? O valor contábil é aquele valor que está marcado na contabilidade, mesmo dizendo, versus o valor que está sendo negociado no mercado. Então, se o valor de mercado estiver muito mais alto do que o valor que está contábil, a empresa pode estar cara. Se estiver muito baixo, a empresa pode estar barata. Ou se eu tenho o crescimento dos lucros, como eu falei, ou se eu tenho dividendos sendo distribuídos de forma constante. Isso também é muito olhado para os investidores fundamentalistas. Se a empresa paga dividendos, não. Então, isso pode ser um mau sinal. Não necessariamente, mas pode vir a ser. E do outro lado, eu tenho a análise técnica, que é muito conhecida também como análise gráfica. Então, aqui é aquele tipo de investidor que fica olhando os gráficos, fica fazendo milhões de contas para tentar entender se a ação vai subir ou se vai cair. E o viés dele é curto prazo. Então, ele quer comprar hoje e vender amanhã ou ele quer vender amanhã e já comprar no dia seguinte e assim vai. Então, ele quer momento. Não interessa se o papel está caro. Ah, a empresa está sendo negociada há bilhões e, nossa, ela não vale nada. Mas não interessa. Pode ser que ela suba um pouco mais, eu quero ganhar nessa subida a mais aí que ela vai fazer. Então, o que eu observo aqui é o movimento do gráfico. Ver se ela está com uma tendência muito clara ou definida, seja de alta, seja de baixa. Faz indicadores que eu vou olhar aqui. As linhas de tendência, o movimento das médias. Só que é muito parecido, acho que agora que a gente está em tempos de Covid, com todo mundo expert em média de mortes, a média móvel de tantos dias está subindo, está caindo. Muito parecido aqui. Então, a gente está agora numa tendência de baixa de número de mortes de Covid. Isso acho que todo mundo entende. Então, aqui é a mesma coisa. Se a ação está sendo negociada num preço abaixo da média que ela está, ela está numa tendência de baixa. Se ela está sendo negociada acima da média, ela está numa tendência de alta. Bem a grosso modo, é isso que esse tipo de investidor olha. E suporte e resistência? Poxa, está num nível ali que geralmente quando chega ali para de cair? Ou está num nível que a gente chama de suporte? Ou está num nível que quando chega ali geralmente sofre e costumam vender? Aí está numa resistência que a gente chama. Quando a gente fala de carteiras recomendadas, isso aqui não vale 100%, mas geralmente as carteiras recomendadas elas têm um viés de longo prazo. Então, o que é uma carteira recomendada? Primeiro falando, então as casas de análise ou as mesmas corretoras, os mesmos bancos, todo mundo tem uma carteira recomendada. Então, quer investir em uma bolsa, não sei como, qual que é a carteira da XP, carteira do Itaúca? Todo mundo tem. São de 5 a 10, 12 papéis, ações, que são escolhidas ali pelos analistas como as melhores oportunidades que se tem, de que essas ações em tese estariam num bom preço e que você tem grandes chances de ganhar dinheiro com isso. Então, carteira recomendada geralmente tem um viés de longo prazo. Eu escolhi aqueles papéis, eu vou carregar por 1, 2, 3, 10 anos e eu vou ganhar dinheiro no longo prazo. Então, por isso, geralmente o que é mais usado é a análise fundamentalista. Não é uma regra, mas geralmente quando se monta a carteira recomendada aciona muitos números da empresa. Poucas operações. Você tem até a carteira recomendada semanal, quinzenal, mas as mais utilizadas são de periodicidade mensais. Até mesmo porque não é o conselho é você fazer muita operação ou você tem um viés mais fundamentalista a mais de longo prazo. E ela permite também uma boa diversificação. Por quê? Porque quando eu monto uma carteira recomendada, você tem que escolher uma empresa de um segmento Petrobras, por exemplo, Comodity. Ela vai oscilar conforme o preço do petróleo, conforme eleições, porque é uma empresa estatal e tudo mais. Ah, vou escolher uma outra empresa então que é a Suzano, que é papel e celulose. Ah, essa responde mais à variação do dólar, ao mercado chinês que compra muita celulose, já estou diversificando. Ah, e vou pôr também, sei lá, Ambev, porque é companhia de cerveja. Ah, essa já tem um lucro mais estável, o pessoal, quando está comemorando, toma cerveja, quando está triste, toma cerveja, quando não tem nada para fazer, toma cerveja, então, resultado estável. E aí a gente vai mesclando. Então, sempre quando a gente monta uma carteira, é importante a gente escolher segmentos diferentes para a gente ter uma boa diversificação. Então, as carteiras recomendadas geralmente observam isso. Você não vai ver nunca uma carteira recomendada, são cinco ações, cinco bancos. Não existe. Está mal montado. Se for isso, está mal montado. Por mais que estejam baratos, está mal montado. Então, aqui uns exemplos para você. Então, um dos nossos parceiros é o Giba, que é o mais conhecido como Gilberto Coelho, conhecido como Gibex, também é um excelente analista. Inclusive, a gente fez uma live com ele recentemente. Ele deu uma recomendação de compra de azul. O Giba é um analista mais técnico, apesar dessa carteira ser uma carteira recomendada, mensal, mas ele utiliza muito a análise técnica aqui para balizar. E ele acertou aqui na compra de azul, naquela época que todo mundo falava que a companhia aérea ia quebrar, ganhou pelo menos 30%, 40% nesse trade. E azul ainda continua no portfólio dele. Você vê, então, qual que é a carteira do Giba para setembro de 2020? Azul, continua, pelo bom momento técnico, se está barato ou não, aí é ele que tem que responder. Banco do Brasil, Bradesco, aqui a gente vê dois bancos repetindo, mas a gente vê que para por aí. Depois a gente vê Minerva, que aí é um frigorífico. A gente vê aqui CESP, a gente vê Ezetec, que é uma construtora, Degerdal, que é uma metalúrgica, VJBS, que aqui é do mesmo setor que a Minerva, também frigorífico. Tem Magazine Luiza, que aqui a gente está falando de uma empresa, uma grande varejista, uma grande varejista online, a Amazon brasileira, todo mundo chama aqui, essa aqui é a São Paulo que é a nova Magazine Luiza. Como é que eu vou ganhar tanto dinheiro como quem ganhou comprando o Magazine Luiza? Esse é o grande X da questão, acho que a ação que mais se valorizou nos últimos quatro, cinco anos na moça brasileira, sem comparações. E a Qualicorp, então você vê aqui que é uma carteira razoavelmente diversificada. Qual que é o peso que ele recomenda? Que 10%. Então você pode até, poxa, pegar 100 mil reais e montar, vou por 10 mil em cada uma dessas ações. Vocês veem que muda, né? Então assim, se o mês passado eu tinha essas ações aqui, agora a gente teve alguma mudança. Então quais foram as mudanças que houveram aqui? Pô, a gente teve a saída de IRB, basicamente, e a entrada de JBS. Foi basicamente isso que mudou. A gente teve a saída também de Cogna, né? Aqui, que saiu aqui dessa recomendação e a entrada de CESP, né? É isso. Então assim, todo mês você tem algumas mudanças. São mudanças muito drásticas? Não, geralmente pontual. Um, dois, três papéis, mas é importante, porque o cenário muda, né? As análises mudam, então a ação pode ter valorizado muito ou pode não estar mais num bom momento. Então por isso é importante fazer essa recalibragem mensal, tá? Aqui no nosso escritório a gente dá total suporte pra esse tipo de operação. Também assim, vamos falar, acho que aqui um grande disclaimer, aqui o que a gente está falando, primeiro, não somos nós que estamos dando nenhum tipo de recomendação, nem falando que qualquer ação está barato, que é possível ganhar muito dinheiro, nem nada. Todo mundo aqui deve saber fazer a sua própria análise ou pelo menos se apoiar em algum tipo de assessoria ou de orientação de algum profissional, né? Mas quando a gente vai falando diretamente de quais ações que a gente está aqui comprando, a gente está sendo balizado por um analista. Quem faz isso aqui no caso é o Gilberto, né? O Gilberto Coelho é o Giba, tá? Então é sempre, qualquer recomendação que vocês vão ver aqui, elas são baseadas em que os analistas estão falando, tá bom? Então o que a gente faz é, poxa, identificar o que que o investidor quer, o que que ele quer, quanto ele quer ganhar, qual é a perspectiva dele, qual que é a expectativa dele com relação ao mercado e a gente vai, pô, vamos fazer uma carteira recomendada. Então um dos serviços que a gente faz aqui, identificando que a pessoa tem o perfil HSI ou moderado, para aquele percentual da carteira que é importante ela montar, colocar lá um pouco de ações, vamos fazer uma estratégia de carteira recomendada. O que o Gilberto vai falar que tem que comprar ou tem que vender, vamos seguir. e a gente faz essa troca uma vez por mês. Então a gente dá total suporte aqui para poder fazer, né? Quem quiser fazer sozinho, souber, pode fazer também, a gente pode dar esse suporte de forma mais remota, mas também quem quiser a assistência total, a assessoria completa, é possível deixar essa coisa de uma forma um pouco mais automática, tá bom? Através da nossa mesa. Outro tipo de carteira, a gente tem a carteira dividendos. Então o que que é quando a gente fala que for uma carteira top dividendos? é aquela carteira que a escolha das ações, ela está muito baseada em quanto que é pago, acho que só falta uma informação importante aqui. Ah, é. Desde que essa carteira do Giba foi criada em 2018, janeiro de 2018, que são 10 ações, o objetivo dela é valorizar acima do Ibovespa, ela acumulou uma rentabilidade de 71, quase 71, 70,87%. Enquanto o Ibovespa nesse período rendeu só 17. Então olha só, aqui a gente vê um potencial de retorno que muitas vezes a Bolsa pode estar boa ou pode estar ruim, pode não estar num momento muito bom, pode estar de lado, mas não necessariamente quer dizer que a carteira recomendada vai estar do mesmo jeito, vai estar ruim. Ela pode estar tendo um desempenho interessante ou ainda mais interessante, pode também estar pior. Então ninguém está aí isento de errar, nem mesmo analista, nem mesmo profissional de mercado, porque no final do dia, a verdade é que ninguém sabe como vai ser o fregão de amanhã. vamos lá, carteira top dividendos. Quando a gente fala de dividendos, a gente está falando, a gente está buscando empresas que pagam bastante dividendos. O que é dividendos que eu falei aqui? É distribuição de lucro. Conceitualmente, tradicionalmente, quais são os tipos de empresas que costumam distribuir mais lucro? Geralmente, empresas de energia elétrica, empresas de saneamento, que são as utilities que a gente chama, onde o investimento já foi realizado, ela já está lá com aquela operação, não quer ganhar market share, não quer fazer mais nada muito virabolante, tudo que entra distribui de resultado. Então, por exemplo, essa aqui é uma carteira de dividendos, da XP. Então, ela tem aqui a STET, Saneparca de empreso de saneamento, a CTP, a Taesa e a SESP. O que é o dividend yield, que é um grande indicador aqui que é usado para esse tipo de papel? É um. Se eu for dividir o quanto que eu estou recebendo de ação, de dividendos, desculpa, pelo preço da ação, no caso aqui da STET, da 7,8. Então, a grosso modo é, se eu tenho 100 mil reais de ações da STET, em 2020, aqui, o yield projetado, eu vou receber 7.800 reais só de dividendos, só de distribuição de lucro. Ah, mas o papel pode ter ido de 17 para 15. Não, tudo bem, eu recebi pelo menos esse 7.800. Então, a variação dos papéis ali, a oscilação, ela continua, mas eu recebo o dividendos. Então, aqui, o médio da carteira é 4,6%. Interessante que o yield de uma carteira de dividendo hoje é mais que o dobro dos juros de uma renda fixa no ano inteiro. Então, olha só as oportunidades que a gente tem aqui nesse mercado, tá? A gente sempre fala que as ações que pagam bastante dividendos são costumeiramente, a gente chama que são ações mais defensivas. Porque elas são ações que já tem lá o seu... Por exemplo, conta de luz, energia elétrica. Seja no escritório ou seja dentro da sua casa, você vai estar usando. Você vai estar ligando a ar-condicionar, você vai ter uma geladeira ligada. Então, o consumo, ele não oscila tanto, né? Então, são empresas que sofrem menos em ambiente de crise e que também, claro, elas podem subir menos num ambiente de muita pujança da economia. Então, elas são mais estáveis. Por isso, são consideradas mais defensivas. Então, dentro da Bolsa, a gente fala que as ações que pagam boas dividendos e principalmente o setor elétrico e saneamento, né? São as ações mais conservadoras. Nada é conservador quando você fala de ações. Mas, dentro desse mercado, dentro do arrojado, é uma parte um pouquinho mais tranquila, tá? Então, aqui, a gestão de qualidade, o modelo de negócios são sólidos, uma natureza mais defensiva. E aqui, eu posso montar uma carteira aqui com cinco papéis, 20% em cada um. Cada 100 mil, eu coloco 20 mil reais em cada um desses. E aí, eu teria aqui com essa carteira montada com estilo de projetado 4.600 reais só de dividendos. O papel pode subir também. É isso que a gente espera na verdade quando a gente está comprando as ações. Aqui, a Eleven também é uma grande casa de análise independente, parceira do nosso escritório. Temos acesso a todos esses relatórios, aos nossos clientes também, quem é nosso cliente, quem tem conta com a gente. A gente disponibiliza a todos esses relatórios. Esses relatórios não são públicos, eles são pagos, custam caro. E a Eleven é uma das casas, uma das melhores carteiras recomendadas que a gente tem no mercado também. Você vê que muitas vezes as figurinhas se repetem aqui. Banco do Brasil, a gente vê aqui de novo também. bancos têm aparecido em muitas carteiras, a gente tem Vale, Sanefá, também setores aqui diversificados. Às vezes você tem uma composição um pouco diferente, 10 com 15. Geralmente tentam manter a mesma proporção, mas aqui a gente consegue ver direito. O que a gente vai fazer? Se eu tenho 100 mil, vou comprar 15 mil de Vale, 10 mil de Banco do Brasil, 15 mil de Tirela, por aí vai. Como é que foi o desempenho dessa carteira aqui em 2020? Essa daqui é uma carteira dividendos também. Não, desde o início. Aqui desde o início está rendendo 58,44% quando o Ibovespa está fazendo 53,54%. Está muito próximo. Em 2019, você viu que ela descolou um pouco mais. Já teve um ano um pouco mais interessante. Estava rendendo 117% contra 78%. Aqui a gente inclusive consegue ver um gráfico. Essa linha azul é a carteira Eleven, enquanto a linha cinza é o Ibovespa, que é aquela grande carteira teórica que eu comentei com vocês, que é aquela que aparece no Jornal Nacional. Aqui uma carteira Small Caps. Então são aquelas ações de um potencial de retorno muito mais expressivo, que podem também agregar um potencial, uma valorização, uma rentabilidade também muito mais interessante, mais claro, guarda um risco maior. Então são aqui papéis aqui, Arezzo, está falando de Camil também, que agora que vende arroz, o arroz está caro, essa empresa aqui está num bom momento, já que o produto dela está valendo mais. Enfim, a Movida, que é de aluguel de veículos, você tem vários outros papéis aqui menos conhecidos, mas são aquelas ações que podem te dar um potencial de retorno mais interessante. Poxa, em 2020, como é que está essa carteira? em 2020, essa carteira está com uma rentabilidade aqui de menos 2%, contra o Ibovespa que caiu menos 14%. É sempre importante dizer, poxa, mas eu perdi dinheiro. Tudo bem, você sempre está no risco de perder dinheiro quando você está aplicando no mercado de ações, o importante é saber se você está perdendo menos dinheiro que a média. Isso é importante. Então, poxa, se aqui todo mundo está perdendo 14%, na média está perdendo 14%, estou perdendo 2%. Quando começar a recuperar, vai ser mais rápido. Isso é importante. Olha como é que foi essa carteira em 2019? Rendeu 52%, enquanto o Ibovespa fez 20%, perto de 20%. Foi mais que o dobro. Então, aqui, se eu caio menos e subo mais, é o melhor dos mundos aqui. Agora, ter retorno negativo, isso aí a gente sempre vai ter. Não tem como a gente ficar isento disso. Vocês estão investindo, quem querem começar a investir em ações, se preparem que a gente pode ter movimentos bruscos. A gente está, sim, em uma grande montanha russa, com altos e baixos, assim como é a vida. Eu vou falar um pouco aqui do que são as operações de swing trade. Então, aqui, já é um outro tipo de operação. Quem faz swing trade, busca operações de curto prazo. Eu não vou falar de day trade aqui, porque já é muito mais especulativo. Day trade é aquele cara que compra, vende e busca lucro no mesmo dia. O cara quer ganhar dinheiro ali no mesmo dia. Ele compra, vende e o resultado que teve ali já pode sacar e usar praticamente no dia seguinte. O swing trade, geralmente, costuma demorar até uma semana, pode demorar uns 10 dias, 15 dias. Então, também é um viés que a gente chama de curto prazo. Geralmente, também o que se usa aqui é análise técnica, análise gráfica. Então, eu vejo o momento de mercado, quanto que é melhor comprar, quanto que é melhor vender, se é cruzamento de média, se está numa linha de tendência, se o preço está negociando acima da média móvel, e assim vai. Muitas operações aqui semanais, permite um gerenciamento de risco aqui de uma forma diferente. Ali, eu uso a diversificação para gerenciar o risco. Aqui, eu vou gerenciar meu risco com o quê? Com o stop. O que é o stop? Tem uma operação, vamos entrar aqui, por exemplo, operação aqui da Eletro. Então, a gente tem, inclusive, essas recomendações que vêm dos analistas, a gente tem um canal de WhatsApp que a gente utiliza para os nossos clientes de modo A. Assim que as operações saem, a gente já encaminha para quem é cliente nosso, para que já fique sabendo da operação no primeiro momento possível, antes de todo mundo. A gente tem aqui, poxa, uma compra de Rapt4. Daqui, acho que saiu agora. É a Random Participações, uma empresa de equipamentos automotivos. Então, é a compra imediata. Eu acho que o papel aqui está perto de 12 e alguma coisa. Então, eu vou comprar 12, o meu alvo é 13,35 e o meu stop é 11,16. Então, quando que eu paro de perder? Pô, chegou no 11,16, eu venho. Eu realizo o meu prejuízo, mas pelo menos eu sei que ali eu não vou perder mais. Ah, é 10%? Tudo bem. Meu risco está limitado nesse stop. Vou perder 10%. Acabou. Então, permite esse tipo de gerenciamento de risco, o que é bem interessante. Aí, aqui são outras recomendações que a gente tem. Então, como que funciona isso aqui? Geralmente, quando a gente, poxa, temos lá uma parte do portfólio do cliente que vamos operar com ações. Então, vamos falar que de 500 mil reais, vamos operar com 100 mil em ações. Vamos fazer 25 mil carteira recomendada, 25 mil vamos fazer operações de swing trade, aí com esses 25 mil vamos escolher lá duas a três operações por vez para ficar fazendo entradas mais de curto prazo. É assim que funciona. E aí, isso aqui é muito dinâmico. A gente nunca sabe qual que é a operação que vai vir amanhã. Depende daquilo que for dar oportunidade. Então, isso aqui exige um maior dinamismo, uma maior prática e um maior entendimento porque é um tipo de operação mais arrojada, mais arrojada ainda do que a carteira recomendada. Porque você faz menos operações e você consegue diversificar e ter um horizonte de mais longo prazo. Tá bom? Mas é um tipo de operação bem interessante que muitas pessoas têm usado para levantar dinheiro no curto prazo. Não é o que a gente recomenda, apesar de você poder ter uma parte nisso, mas as pessoas às vezes ficam tentadas em pegar todo o dinheiro que tem e colocar tudo nisso. Tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Aqui um pouco é uma visão, não sei se todo mundo conhece como é que é um home broker. Então, poxa, quando eu entro lá, na página da corretora ou da XP, o que eu vejo? Poxa, eu vejo quais são as ações que eu coloco na tela. Então, como eu expliquei para vocês, os stickers são os códigos. Então, CIRE3 é a ação da Cirela. Eu vou lá, vou digitar CIRE3 ou P-E-T-R-3, que é a Petrobras O-A-N. Poxa, se eu quiser comprar, eu vou ter que colocar aqui 2206. Se eu quiser vender, eu vou ter que vender por 2205. Sempre é assim, né? Se eu for comprar, eu vou ter que vender mais caro. Se eu for vender, quanto menor a liquidez, maior é esse buraco. Então, isso aqui é bom de atenção. Petrobras, quanta liquidez tem? Só um centavo de diferença. Então, aqui a gente já pensava, Eletro 6, já tem 3 centavos de diferença, que é a Eletrobras. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês como que é a visão aqui através de um home broker. Vamos lá. Estratégias agora aqui, então, de proteção, que são aquelas estratégias que a gente pode utilizar de modo a se proteger, né? Quando o mercado tem uma queda muito brusca, além do stop, essas aqui são estratégias que a gente pode utilizar numa estrutura de um pouco mais de longo prazo. Então, o primeiro, como eu já comentei aqui, é a diversificação. Então, é a gente procurar ativos descorrelacionados. O que é descorrelacionado? São ações, ou tipos de investimento que se movimentam de uma forma diferente entre eles. Por exemplo, como eu falei, combinar ações da Petrobras com o Suzano. Poxa, uma é ligada a commodities e pode parar, a outra é ligada a dólares. Se o dólar dispara, geralmente, num ambiente de crise, eu consigo ganhar dinheiro com isso. Então, ela é uma ação defensiva. Então, combinar esse tipo de coisa é uma estratégia de fazer proteção. Uma carteira muito eficientemente diversificada, mas só com dois ativos, é eu mesclar, VOVA11, que é o ETF que eu consigo comprar de Ibovespa. Então, aqui eu estou comprando perto de 50 ações com IVVB11. O que é o IVVB11 que eu consigo comprar na Bolsa Brasileira? É o ETF do S&P 500 mais dólar. O que é o S&P 500? É o principal índice de ações norte-americano. São as 500 principais empresas dos Estados Unidos. Está tudo dentro aqui desse ETF. Então, o comportamento lá da Bolsa Americana vai ditar o comportamento desse cara aqui. E mais o dólar. Por quê? Porque eu estou em real. Então, se eu estou aplicando a Bolsa Americana e o dólar subir, se eu estiver em real, eu estou ganhando dinheiro. Porque as ações lá estão sendo negociadas em dólar. Então, isso aqui é interessante que eu misturo. Mercado brasileiro, commodities, empresas mais tradicionais, o mercado americano, já um mercado mais desenvolvido, já mais sólido, já mais maduro, com o dólar, que também é um componente bem interessante de ré. Por quê? Geralmente, quando a Bolsa cai, o dólar sobe. Se eu tenho os dois, eu suavizo a minha queda. Aqui, talvez esteja um pouco pequeno, mas eu vou falar o número aqui para vocês. Se eu tivesse montado uma carteira, aqui, essa linha azul é só o Ibovespa, ou seja, só a BOVA11, só ações locais, olha como é que estaria o meu desempenho. Ainda estaria um pouquinho melhor. Mas olha quando eu misturo as duas, como fica interessante. Quando eu caio, eu caio menos. Olha o tamanho dessa queda aqui, foi bem menor e a recuperação, quando vem, vem mais rápido. A estratégia, assim, é exageradamente simples, com apenas dois ativos que permitem montar você uma diversificação excelente. Então, dois ETFs, um local, outro internacional, de ações americanas, dolarizado, que a combinação deles é muito menor do que qualquer um deles de forma isolada. Então, aqui a gente consegue provar como a diversificação, ela pode vir a ser bem interessante. importante. Deixa eu ver aqui. Não, acho que isso aqui não está... É, aqui, depois eu mando para vocês aqui essa tabela de mostrar o quanto que esse ativo poderia, teria caído em março. Então, em março, a Bolsa Brasileira, aqui está errada, ela caiu 30%. Essa carteira teria caído 9%. Então, poxa, olha como ela protegeu aqui de uma queda. Eu estou em ações, 100% em ações, mas veio uma queda, uma queda brutal esse mês de março, eu não lembro de um mês que teve um paralelo desse, talvez 2008, mas enfim, é muito raro. Então, cair 30% é um absurdo a Bolsa cair 30% em um mês só. Essa carteira aqui teria caído só 9%, então teria protegido bem, porque logo depois ela recupera. Então, estaria com uma rentabilidade no ano aqui de já 12% contra menos 15% do índice Bovespa. Então, quando cai, cai menos e quando recupera, recupera mais rápido. Uma excelente estratégia também aqui de diversificação. aqui, se eu tivesse colocado 100 mil nessa carteira três anos atrás, eu teria uma diferença de rentabilidade de 51 mil reais. Como assim a diferença? Se eu tivesse colocado na Bolsa brasileira, eu estaria ganhando dinheiro, mas se eu tivesse colocado essa carteira diversificada, eu estaria ganhando dinheiro mais 51 mil reais, ou seja, 50% a mais aqui no caso. Então, uma estratégia bem interessante aqui que vale muito a pena todo mundo aqui observar. tem um outro tipo de estratégia que não está em slide, onde a gente utiliza muito ações com opções. As opções são chamadas derivativos, são tipos de investimento muito mais arrojados, onde muita gente às vezes perde dinheiro, mas isso, quando bem combinado com investimento em ações, pode ser muito proveitoso, pode proteger você das quedas e pode te ajudar também a ganhar dinheiro. Isso aqui pode talvez vir a ser um tema de um próximo curso, porque já é um tema muito mais complexo, seria difícil explicar, já são 8 horas da noite aqui de uma terça-feira, imagino que todo mundo já está um pouquinho cansado, já falamos aqui por mais de uma hora, mas quem sabe se despertar curiosidade, pode vir a ser um tema de um próximo curso para a gente poder explorar, poder falar. Eu acho que o tema das opções permite um ganho muito rápido, assim como também permite você proteger a sua carteira, as suas ações num momento um pouco mais conturbado de mercado, mas é mais complexo, gera muita dúvida e necessita de dedicação, que você entenda isso, assim como tudo na vida. Tá bom? Então é isso, vamos abrir aí para perguntas? Qual a opinião de vocês sobre investimentos na OiBR3? Assim, a Oi é aquele tipo de papel especulativo que está em recuperação judicial, então geralmente as casas de análise, mesmo profissionais, costuma ser uma ação um pouco tóxica para a gente acompanhar, porque você envolve muito risco ali, muito difícil você julgar se vai ser um bom investimento ou não, o que eu posso falar aqui, mas pode ser só uma opinião mais pessoal, por ela ser um papel muito, que está sendo negociado lá centavos, perto de centavos, agora acho que já está perto de dois, três reais, ela tem um potencial de retorno muito pressivo, mas também é um tipo de ação que você pode perder tudo, então é aquela coisa, investir na Oi é um investimento ultra-arrojado, ultra-arrojado, né? Eu sei que tem muitas pessoas físicas, eu acho que a Oi, se não me engano, é a empresa que mais tem pessoa física no seu quadro societário, né? Então, é engraçado, as pessoas acham o mercado de ações muito arriscado e quando vão para elas saem comprando o Oi, que é uma das ações mais arriscadas que tem, né? E aí depois fala que a bolsa é muito arrojado, pô, por que não tentou comprar o Mbev, o Itaú, se perder tudo, não vai, pelo menos por enquanto. A Oi a gente não sabe, pode correr esse risco, ela é uma empresa que está em dificuldade, que está em recuperação judicial, que existe muita especulação em cima, sai uma notícia ela desaba, sai outra, ela dispara. Então, ali está mais para uma aposta, tá? Então, essa é a nossa opinião sobre a E. É uma aposta, não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro, mas é uma aposta. Quantas ações exatamente fazem parte do índice Bovespa? Não tem esse número assim de cor, mas é aquilo que eu falei, entre 50, 55 ações, mais ou menos. Vamos pensar que o mercado brasileiro tem por volta de 400 ações listadas, né? Então, em Bovespa são 10%, 10% das maiores, né? Então, são 50 ali, perto de 50, 55. Ah, estão falando do quê? Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, B3, Itaúsa, Bradespar, Ambev, enfim, Eletrobras, por aí vai. Então, são várias. Se vocês entrarem lá no site da B3 ou até escrevem no Google, composição do índice Bovespa em setembro de 2020, pum, vai dar lá para vocês. Não é difícil de descobrir isso. Composição do índice Bovespa. Já sai isso daí para vocês. Quais os setores mais recomendados na carteira? Depende de qual carteira. Depende. Vocês viram aqui que tem carteira de dividendo, aonde você vai buscar quais setores. Geralmente é elétrica, empresa de saneamento, as chamadas utilities. Pode até bancos também, muitas vezes, entre o nisso, porque bancos tem lucros recorrentes, tem uma previsibilidade boa. Banco costuma entrar em carteira de dividendo. Mas se a gente vai para uma small cap, aí você está procurando valorização mais expressiva. Aí podem ser varejistas, aí pode ser uma empresa de tecnologia que acabou de fazer a FIO e por aí vai. Então não tem. Depende da carteira. O setor depende da carteira, depende do momento. O que geralmente fazem é mesclar setores. Então, se eu vou montar uma carteira, eu tenho que misturar pelo menos quatro setores diferentes, cinco setores diferentes, que aí sim eu vou diversificar. Diversificar, como eu falei aqui, em cinco bancos ou cinco varejistas ou cinco empresas de telecomunicações, não é diversificar. Tem que procurar setores diferentes. O que a gente vê aparecer muito nas recomendações é varejistas de um lado, bancos do outro e aí, de novo, nas de dividendos também bastante elétricas, muito elétrica e muito empresariamento. Seriam, acho que, os principais setores aí que a gente vê. Que fonte confiável podemos analisar os indicadores das ações. Acho que dá para você fazerem isso no site do Investing, www.investinging.com É um site excelente. Tem muita notícia, muita análise, dá para vocês buscarem. Também tem um site que eu gosto bastante que se chama Fundamentos. É Fundamento Us com final. Está escrito errado mesmo. Fundamento Us com final. Então, ali vocês conseguem. Digita o código, ele te dá indicador fundamentalista, fundamentalista de preço-lucro, margem financeira, tudo aquilo lá. São os dois principais sites. E Fomoney também, tá? Fomoney você também consegue muita informação ali. Tem muito curso também interessante lá. Os cursos lá são pagos, tá? E você consegue também muita coisa boa lá. O que mais? Para quem está começando, que indicadores básicos devemos analisar além da variação do preço? Olha, eu falei dois aqui que eu gosto muito. É o preço-lucro, eu acho que é o principal deles, né? E o valor patrimonial, o valor de mercado sobre o valor contábil. São dois indicadores. Esses dois indicadores, quanto menor, melhor. Então, preço-lucro de 100 vezes. Significa, poxa, que a empresa está valendo 100 vezes mais do que o lucro dela anual. Cara, né? Tem muitas empresas que estão hoje sendo negociadas por esse múltiplo, mas, assim, falando de um bagulho que mostra caro. Ah, a empresa está sendo negociada seis vezes o lucro. Pô, se ela não estiver passando por nenhum problema, está barato. Então, é um indicador. Valor de mercado sobre valor contábil. Acima de dois, três, costuma ser caro. Ou seja, o valor de mercado está três vezes o valor contábil. Pode ser caro, né? Ah, está sendo negociado abaixo do valor contábil. A empresa que é negociado abaixo do valor contábil ou está num péssimo momento, está com um baita de um problema ou está sendo negociado num preço de crise. Tem ações hoje que estão sendo negociadas abaixo do valor contábil. Por exemplo, Banco do Brasil, se não me engano, acho que é o caso mais emblemático. Está abaixo do valor contábil. Então, esse é um exemplo aí bem óbvio e que dá para olhar ali no site. O que mais? Swing e trade é somente para médio prazo? Eu não falaria médio, falaria curto. Às vezes tem que falar para mim o que você entende por médio prazo. Para mim, médio prazo é um ano, pelo menos assim, é médio prazo. Abaixo de dois anos é médio prazo. Curto prazo para mim, mesmo um mês, dois meses, é curto prazo. três meses, é curto prazo. Então, swing e trade é para curto prazo, não é para médio prazo. Importante falar, investimento em ação, o ideal é longo prazo, é anos. Ah, mas eu quero ganhar uma operação especulativa ali. Tudo bem, mas você vai só ganhar aquilo lá, vai parar, aí você tira e, sei lá, vai viajar. Talvez você perca ali naquela operação específica. Você vai ganhar no acumulado. Ganhei três, perdi duas, depois ganhei quatro, aí perdi três. Assim vai, assim você vai montando. Por isso também é importante, por mais que você realize ações, operações de curto prazo, o importante é o consolidado disso, é você ir acumulando ali, é você ir montando um histórico. Como operamos índice? Assim, se você quer comprar, assim como você comprou uma ação, é isso que eu falei para você, é o BOVA11. Digita esse código, você vai comprar o índice, vai comprar, na verdade, do ETF, que replica o índice. Aí quando você fala assim, eu quero comprar o contrato de índice, tem meu amigo que negocia, faz day trade de índice. Não é BOVA11 que ele opera. Aí ele está negociando o contrato futuro, que aí você tem os mini contratos e o contrato futuro. Aí é muito mais especulativo, você tem ajuste diário, envolve mais isso, envolve alavancagem. Quem está começando, não recomendo. Mas aí eu acho que seria um tema de ter que explicar isso daí um pouco mais. Então quem quiser, depois deixa o contato aqui, a gente pode pedir para algum assessor dar que ligar e explicar como é que funciona esse tipo de operação no mercado. Estou começando a investir por onde começo. Sugestão. O ideal primeiro é você abrir um cadastro. Você pode abrir o cadastro no nosso site. Então tem aqui, se você for aqui no nosso site, que está aqui na apresentação, você abre uma conta através de lá. Depois você pode entrar em contato com a gente e a gente te orienta. E a gente vai ter que entender quanto que você tem, quais são as suas expectativas, o que você conhece já do mercado, para a gente daí identificar um perfil e daí poder te recomendar. Então como é que você começa? Não tem melhor jeito do que a prática. Eu aprendi na prática. É realmente investindo, é indo atrás. Então eu recomendo, por onde começo? Abrindo uma conta em corretora. Então aqui já está o nosso site, se você quiser, dá para abrir conta por lá. Mas se quiser através de outra, para mim, é o melhor caminho para você aprender. Acho que o mercado pet pode trazer novas empresas para a bolsa, além da pet? Pode. Acho que pode. O que a gente tem aqui? Co-base? Não sei exatamente como é que tem, não é uma empresa de capital aberto, acho que depois da pet, se não me engano, ela deve ser uma das maiores aí. Pode, né? A gente vê muitas empresas aí que a gente até não tinha ouvido falar, começam a aparecer. O mercado está muito favorável para IPO, principalmente nessas varejistas. Estão saindo num preço interessante. Então os donos lá da empresa estão achando interessante vender participação para realizar lucro. Então pode sim, podem vir outras. Fundo imobiliário, o que eu acho? Muito interessante o ativo para a gente ter na carteira de modo a diversificar. Eu mostrei aqui carteiras diversificadas de ações, mas você tem também carteiras recomendadas de fundo imobiliário, a própria Eleven. A gente inclusive faz esse tipo de trabalho aqui também na nossa carteira de clientes. Então é sim um tipo de ativo que tem que olhar, que vale muito a pena. Porque quando você compra fundo imobiliário, vamos pensar. A gente aqui, sei lá, tem 100, 200, 300 mil, quem juntou a dura, apenas 500 mil, um milhão. Você vai comprar um conjuntinho comercial, uma coisa mais tranquila, um apartamento residencial, vai ter que se preocupar em alugar aquilo lá, ficar lidando com o inquilino, reformando, vendendo, enfim, dor de cabeça. A gente for investir em fundo imobiliário, primeiro, você vai comprar um pedaço de um imóvel que é, assim, um shopping center, que é um grande prédio corporativo na Faria Lima. Você não vai comprar coisa ruim, a grande maioria dos fundos imobiliários são grandes empreendimentos. Vai ser administrado, vai ser uma administração profissional, vai pagar aluguel isento de imposto de renda. Então, é um tipo de investimento muito interessante, mas, claro, aí tem que olhar qual fundo imobiliário, o que você pretende, quando você vai tirar, quanto você vai pôr, vai combinar com o quê, que você também tem que diversificar, né? Então, tudo isso aí a gente tem que olhar. Quando você monta uma carteira pensando no longo prazo, quando começa a ter queda, você recomenda deixar até melhorar ou fazer vender e trocar suas posições? Então, geralmente, quando a gente monta uma carteira, você primeiro tem que pensar por que a queda, né? Dependendo do perfil e dependendo da queda e dos papéis, a gente recomenda aumentar. Não aumentar, mas pensa assim, se eu tenho 100 mil reais e a recomendação era pôr 25% em ações, tinha 25 mil reais, tá? Bom, o mercado desabou, desvalorizou 50%. Vocês concordam que aqueles 25% deixou de ser 25% e virou 12? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter. Então, eu vou ter que dobrar a posição, pô, agora eu vou ter que colocar mais 12 para manter 25. Poxa, mas você é louco, está caindo o mercado. É, mas é recomendação. O que acontece? O mercado recuperando, você vai recuperar muito mais rápido. eu não vou precisar dobrar meu capital. Com uma alta ali de 50%, eu já cheguei no mesmo patamar. Se ele voltar no preço que estava antes, eu já estou ganhando, ganhando muito. Então, por isso é interessante. Mas aí tem que ver por que a queda, qual que é papel, o que vai fazer. Mas em linhas gerais, nessa queda aí que aconteceu lá para os 70, 80 mil pontos, a gente fez muito esse tipo de trabalho aqui. A gente recomendava, claro, para quem tinha estômago, é fácil falar depois. mas na hora que está acontecendo ali, fica todo mundo morrendo de medo. O que mais? Como você sabe que um fundo imobiliário está em preço abaixo do valor real dele? Eu não sei se tem um site, acho que talvez até deva ter, eu não vou saber responder aqui, de cabeça, mas a gente também tem todos esses guias. Então, para nossos clientes, a gente consegue disponibilizar guias. Na prática, são grandes planilhas, planilhas, onde você tem lá tal fundo, valor de mercado, quanto ele paga de aluguel, taxa de vacância, essa elaboração toda exige trabalho. Talvez até tenha algum site, eu não vou saber responder aqui de cabeça, mas a gente tem todos esses guias aqui. Então, se você se interessar em simplesmente abrir uma conta, abrir um cadastro, a gente consegue disponibilizar isso daí para você com alguma frequência. A gente tem, inclusive, uma área alugada dentro do nosso site, onde você consegue pegar todos esses relatórios, inclusive, guias de fundos imobiliários. Então, você sendo nosso cliente, você solicita um login e senha, você consegue entrar lá e baixar esses estudos, baixar esses relatórios. Quando sei o momento certo para tirar uma parte do lucro da minha carteira para despesas pessoais? Você pode pensar mesmo, o momento certo é nunca. O ideal é que você consiga pagar as suas despesas pessoais só com uma parte do seu salário que você esteja sempre investindo. Então, se não tem muito isso, agora é o momento para você usar a sua despesa pessoal. Pode realizar o lucro para deixar o dinheiro lá para uma nova oportunidade que vai surgir. Mas aí, falar aqui que eu vou gastar com despesa pessoal, aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você está usando os investimentos para pagar a despesa pessoal, talvez não é nem ações que eu vou te recomendar. Aí você tem que ficar mais conservador mesmo em renda fixa, aí você tem que ver um pouco a relação disso, quanto você está tirando, quanto você está pondo. Mas o que a gente olha mais aqui é se o investimento faz sentido continuar, se o papel está caro ou não, se estão falando que é para sair da empresa ou não, independente de você estar com despesa pessoal ou não. Isso é uma coisa que a gente pode dizer. Tá bom, pessoal? É isso aqui. Esse curso aqui, a gente deve disponibilizar trechos dele no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser acompanhar também, procura lá no canal do YouTube a iHub Investimentos. Tem muito conteúdo também gratuito lá de qualidade, explicando um pouco mais o que é o mercado, como é que se investe, o que é a renda fixa, fala também um pouco mais do que é ações, outros tipos de estratégias, o que é um short, o que é um swap, o que são opções. Então, tem muito material lá que vocês podem também olhar lá para também aprender. Tá bom? E aí, quem tiver também qualquer dúvida, tem o nosso canal aqui, esse nosso telefone, ele pode ser, podem tanto descartar, quanto utilizar o WhatsApp, qualquer outra dúvida, qualquer orientação, qualquer auxílio que vocês queiram com relação a investimentos, podem nos procurar através destes números. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos vocês, boa terça e bons investimentos a todos nós. Um grande abraço.